E aí, beleza? Eu sou o Felipe Barreto, tenho 17 anos, sou de São Paulo, capital, e meu time favorito é o Palmeiras, sou jogador da MGCF Esports. Fico muito feliz, ano passado eu também quase fiquei para a Libertadores, mas infelizmente a gente estava na pandemia e não teve presencial, mas esse ano podendo ter essa chance, essa oportunidade, eu me sinto muito feliz, muito honrado, também muita dedicação do trabalho e que tudo deu certo. Eu sempre joguei por hobby, por gostar, mas em 2020 eu comecei a jogar alguns campeonatinhos e melhorando com o tempo, aniversários, e com isso você vai ganhando experiência, né? E no ano passado eu fiz uma temporada muito boa, no FI 21, e acho que isso me ajudou bastante. Acho que a gente sempre quer ganhar e tal, mas o importante é ir jogo a jogo, partida a partida, e com muita calma e tranquilidade para buscar esse título aí. Ah, com certeza vão ser todos jogos bons, os outros classificados são bons pra caramba, mas depende muito de qual adversário você vai enfrentar, e isso a gente vai ver na partida também no desenrolar. Sim, eu tenho pontos específicos que eu sei que eu posso melhorar muito ainda, como marcação, ano-ataque também, e isso a gente vai vendo com o tempo onde melhorar e como melhorar. Tem uma superstição, que é a minha garrafa da Libertadores do ano passado, que ela já caiu, já tá torta, já tá desgastada, mas eu só jogo os campeonatos tomando água nela. Tchau! Tchau!